Não me atire no mar de solidão Você tem a faca, o queijo e meu coração nas mãos Não me retalhe em escândalos, nem tampouco cobre o perdão Desde que eu cure a ferida dessa louca paixão Que acabou feito um sonho Foi o meu inferno, foi o meu descanso Mesmo a mão que acaricia, fez a motivar Faz do amor uma história triste O bem que você me fez nunca foi real Da semente mais rica nasceram flores do mal Da semente mais rica nasceram flores do mal Da semente mais rica nasceram flores do mal